E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10-C2 Thunder Killer, dando continuidade aos vídeos de armamentos do A10, eu estou refazendo vídeos do A10 nesse mês agora, durante todo esse mês é só vídeo do A10 pessoal. Eu estou refazendo aqueles vídeos dos armamentos que vocês mais usam para ver se tiram algumas dúvidas, estamos nas fases das bombas inteligentes, no caso aqui vamos usar a GBU-12, GBU-12 no modo laser, é lógico né? Deixa eu dar uma olhada na missão aqui, que eu tinha feito um comentário, peraí, eu acho que é o mapa da Síria, deixa eu ver, é isso mesmo, mapa da Síria. Só mostrar um negócio aqui, essa função aqui que é a EPLRS, dependendo do JTAC que você tiver aí, ele vai dar aquela informação stand-by-day, quando eu coloco lá na tela aquele triângulozinho vermelho, isso aqui é a maior mão na roda. O JTAC Infante não tem essa função, porque eu me lembro, o DCS vir mudando, mas alguns veículos tem, e no caso aqui temos um drone, e ele também tem essa função. Então ele vai marcar um alvo com laser, e nós vamos jogar uma bomba nele, uma GBU-12, do mesmo, é parecido com o vídeo anterior, só que lá eu que estava lançando o laser né? Aqui ó, duas GBU-12, estamos aqui no DCS Alpha, então vamos lançar uma GBU-12 no modo laser, só quem vai marcar o laser é o JTAC. O JTAC no caso aqui, ele é um drone, vamos ver se ele faz o serviço direitinho para nós, espera aí, só conferir um negócio aqui para não passar vergonha. Ele está marcando com laser, beleza, está certinho, ele que vai mandar o laser para lá, a única coisa que a gente tem que fazer é localizar o alvo e jogar a bomba em cima. Acompanhe aí, vamos voar, vamos voar, vamos voar! Beleza, 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 já estamos aqui pessoal, esse aqui é a nossa vítima ó, haha, esse aqui é um, é um T o que? É um T-72, T-72-83, é um tanquinho antigo, mas fazer o que né? Bobeou, dançou. Aí ó, o drone está vasculhando a área procurando um alvo para nós, vamos fazer essa missão rapidinho aqui, espera aí, só ver onde para que lado que ele está aqui. Beleza, aqui ó, se o drone está para cá, com certeza o nosso alvo está para lá, então vamos virar para lá já já, espera aí, só entrar em contato com o JTAC. Espera aí, rádio, rádio, FM, vai ser coisa rápida, menos de 15 minutos. Infield, 1, 1, this is Springfield, 1, 1, 1, B10, Bravo, Romeo, 3, 2, 7, 6, 15,000, armed with GBU-12, 1,150 gun, time on station is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? Vamos ver o que ele tem para nós. Tem alguém em casa? Alô? Infield, 1, 1, this is Infield, 1, 1, B10, 2, 7, 6, 8, 5,000, ready for 9, 100. Bora lá. Ready to copy. Line is as follows. 1, 2, 3, NA, 1, 100, 7. Ok, temos um alvo que é um tanque, está se movendo para noroeste. As coordenadas são Bravo, Serra, 3, 1, 6, 1, 8, 8, marcando com laser, 16, 8, 8. Bora lá. 100, 8, MSL, tank, moving, noroeste, Bravo, Sierra, 3, 1, 6, 1, 8, 8, marcando com laser, 16, 8, 8, no factor, egress, east. Advocat, ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request GBU-12. GBU-12. Vamos apontar para lá, para ficar mais fácil a nossa vida. Espera aí. Que aí nós já ficamos com a agulha no cano, como diz o outro. Espera aí. Só alinhar com o JTAC ali. Se ele está para ali, o alvo também deve estar para lá também. Vamos apontar para lá, para ficar mais fácil a nossa vida. Vamos reduzir um pouquinho aqui. Bora lá, vamos continuar. 1,700. Bravo, Sierra, 3, 1, 6, 1, 8, 8. Reback correto. Springfield, 1, 1. Olha lá, stand-by day. Com aquela função habilitada lá no editor, ele mostra o triângulozinho vermelho aqui. Caso contrário, eu teria de digitar as coordenadas, lançar para lá e depois procurar o alvo. Com o triângulo vermelho aqui, anda um pouquinho mais rápido. Vamos dar um zoom ali. Leve-se bem, o alvo está em movimento, estou vendo? Vai ficar parada, não. Então, você vai ter que lançar o sensor lá. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você acha ele. Vamos dar um TMS aqui. Beleza. Vamos jogar o nosso TGP para lá. China Hat. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Ele está indo para a noroeste, ou seja, a nossa direita. Acho que eu estou vendo ele bem aqui. Vê se é isso mesmo. Ih, morreu, morreu. Morreu, amigão. Só lamento. Está morto. Opa. Morreu. Vamos travar nele ali só para pegar ele. Estou a 20 e vai travar, não. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Ajeita, banco. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, pegou. Vamos continuar aqui. Para a minha direita. Lezo 1. Vamos falar aqui. Spot, né? Para ele ter que confirmar. Falar que a bomba está indo. Lembre-se bem. É ele que está apontando o laser. Vamos ver se a gente acerta ele daqui, né? Eu travei o sensor nele. E a bomba vai para lá. Já, já a bomba desce. Se você seguir esse procedimento no rádio aí, o JTAC confirma para você se o álbum foi destruído. Só mais um pouquinho e ela desce. Não destrava, não, bicho. Não destrava, não, bicho. Até parece que sabe que vai morrer, bicho. Bomba descendo. Vai. Bomba descendo. Vai. Bomba descendo. Vai. É só esperar ele não errar o laser lá, né? Não preciso estar marcando aqui, mas eu quero ver o show. Se ele errar, eu vou ter de jogar o tabomba. Vou ter de localizar ele de novo. Vai demorar o vídeo. E não pode demorar o vídeo. Três para o impacto. Ho, 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 coitado. Erra não, parceiro. Springfield. One, one. No further tasking available. Good job. You made it part. Não erra mesmo. Não erra mesmo. Pior que não tem nem jeito de mostrar para vocês. É. Fim do vídeo. Mais uma bomba laser no esforço de guerra. GBU-12. Deu para pegar aí, pessoal? O JTA-C que estava marcando. Deixa eu mostrar lá de novo no editor. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só salvar isso aqui. Esses vídeos você tem que salvar tudo. Salva aqui. Você precisa pegar algum pedacinho. É só mudar isso aqui. Aqui, ó. O JTA-C é um drone. Essa função aqui que eu falei que é a EPLRS, no performance comando, não é todo o veículo, nem todos os aeronaves que tem, mas se tiver, ele habilita o standby day. O standby day é aquele triângulozinho vermelho que ele nos deu lá para localizar o alvo. Caso contrário, como o veículo está em movimento, ele passou as coordenadas. Eu teria de digitar as coordenadas, lançar o sensor lá. Até lá, o cara já devia estar bem longe, né? O standby day, você já aponta para o lado do JTA-C. Quando ele mandar o standby day, você já joga o sensor correndo aqui para o triângulozinho. Como ele está te dando, ele norte, nordeste, né? Você sabe que ele está indo para a direita. Então, é só apontar e procurar para esse lado aqui. Como é só ele que está aqui na estrada, você pega ele e faz assim, tem acesso hoje. Não esquece de dar o joinha. Não, não esquece de assinar o canal, pessoal. Principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Lembre-se bem, nesse mês vai ser só o vídeo do DCS. Ah, 10, 2. Tanto é aquilo, pessoal. Valeu, fui. Lembre-se bem, pessoal. Durante todo esse mês, os vídeos vão ser só do A10. A10, C2, tanto é aquilo. Não esquece, não. Não esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Valeu, fui. Valeu, fui.